E o Arthur Lira resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa sobre o Renan Calheiros. Ele falou sem papas na língua. É verdade, pé de pano. Vamos ver o que disse o Arthur Lira aí. Velhaco, velhaco é quem paga amanto com dinheiro de empreiteiro envolvido na Lava Jato. Renan já traiu Collor, já traiu FHC, já traiu Dilma, já traiu Lula, já traiu Temer. É um professor na arte de mentir e de enganar. Está há 28 anos em Brasília mentindo para a população de Lagoas. Não fez nada. A juiz eleitoral agora até mandou tirar do ar um programa que ele estava mentindo na única coisa que disse que fez por Lagoas. É velho e é velhaco. E ainda traz do lado dele acompanhando o velhaco Júnior. Decepção para a esquina no Brasil. O Arthur Lira mandou muito bem em suas análises. Quer dizer que você não gosta do Renan Calheiros também, pé de pano? Eu não gosto do Renan Calheiros não. E de quem você gosta, pé de pano? Eu gosto é do Capitão Bolsonaro, eu vou votar nele. Isso eu não vou admitir. Eu também. Mas e você que assistiu este vídeo? Qual a sua opinião sobre o que disse o Arthur Lira para o Renan Calheiros? Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você compartilhar este vídeo para mais pessoas saber o que pensa Arthur Lira do Renan Calheiros. Compartilhe à vontade, deixem o like, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo. Capão! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?